O tema do Tchikitsa, Tchikitsa, Siddhanta, é um tema tipo seis meses, um ano estudando, assim, no mínimo, para chegar a esse lugar. Aqui a gente vai falar de algumas palavras que vocês já têm na playlist de vocês, sobre esse conceito de Xamana e de Shodhana. Então, basicamente, o Ayurveda, ele vai fazer uma pergunta antes de fazer um tratamento. O corpo dele tem condição de continuar trabalhando e fazer a faxina, ou ele precisa ser botado de férias para fazer uma restituição em um nível hardcore? Quando a gente está fazendo Xamana, a gente está fazendo um processo de, e, aos poucos, o corpo vai se livrando daquele Vata Pitikapa. Quando a gente está fazendo o Shodhana, a gente está dizendo assim, o corpo pode ficar infinitamente, mas 20 anos ali tentando resolver isso, que ele não vai conseguir, atenção, desgrudar a craca e fazer com que a gente consiga cuspir Vata Pitikapa para fora, e a gente vai ter o conceito de Ama aqui como um aspecto importante. Mas, do ponto de vista mais clássico, vão ter várias formas de você fazer Shodhana e vão ter várias formas de você fazer Shamana. Quando você estiver fazendo Shodhana, via de regra, para Capa, a gente vai usar basicamente o Vamana, para Pita, a gente vai usar o Vireca ou Viretina, e para Vata, a gente vai usar o Basti ou Vasti. Isso daqui tem umas especificações, quando a gente estiver no capítulo 4, a gente vai ver que mais ou menos não é tão assim, mas isso como regra inicial vale. Para Capa, o meio de tratamento através do mel, para Pita, através de guis, gruta, e para Vata, através de óleo de ergelim, vão ser elementos centrais para fazer tratamentos, digamos, durante o voo, que é o Shamana. Isso não quer dizer que a gente, para qualquer coisa de agravamento de Vata, a gente toma óleo de ergelim e assim vai. A gente, quando está fazendo um tratamento, a gente usa isso como veículos de informação. Qual é a natureza fundamental do tratamento de Shamana? É ajudar o seu corpo a ter tempo, atenção, de cuspir para fora Vata, Pita e Kapa, enquanto malas, sem que você tenha que fechar a lojinha para isso. Aí vai ter esses aspectos aqui, que vocês estão vendo, Dipa, Napatiana, aí tem outros. Mas o ponto todo é, a gente está buscando ajudar o corpo a fazer cocô, xixi e suor de Vata, Pita e Kapa, sem que eles fiquem presos, atenção, na trama do Ama. Todo dia o nosso corpo está purificando Vata, Pita e Kapa, enquanto excretas, ou buscando fazer isso. Quando isso entope o ralo, aí a gente precisa ter um sistema mais específico. Sabe quando você vai no ralo e você desentope? Ou quando você tem que chamar um cara para enfiar um fio lá, para tirar um monte de óleo com cabelo e etc. Momentos do Ayurveda. No sentido de que, cara, você pode ficar bombeando aquilo com o teu negócio de desentope e de ralo uma eternidade que aquilo está fazendo cosquinha no final do tubo. Ok? Então, na perspectiva do Ayurveda, a gente sempre vai ter que pensar o seguinte, Vata, Pita e Kapa, está purgável ou não? Anota essa frase, por favor. Vata, Pita e Kapa, está purgável ou não? Se a resposta for sim, a gente vai poder ir por um tipo de terapia que machuca, depleta menos o sistema. Se ele estiver entupido ou obstruído, a gente não vai poder fazer isso, digamos, com a máquina metabólica funcionando. A gente vai ter que desligar o sistema, o Itaipu, e fazer com que a galera fique sem eletricidade durante um tempo, enquanto aquele... derrubou geral o sistema e não dá para trabalhar enquanto isso. Atenção, não dá para trabalhar enquanto isso. Bom, então, do ponto de vista do que a gente vai conversar agora, aqui no livro de vocês tem ainda um aspecto em relação aos 10 fatores que vão ser considerados. Isso tem um livro na playlist, um vídeo na playlist de vocês, um vídeo lá ainda de Uba Chuva ainda. E o horário do tomar medicação. Esse é um tema que a gente vai ouvir depois. O que a gente quer detalhar hoje? O conceito de migração, do vata, pita e capa para o escritório, no costa. Volta, sem pegar engarrafamento, para a U, para a casinha do chácara. Durante o dia, se jogou no escritório, trabalhou na digestão macro. Durante a noite, voltou para a U, para a casa, digamos assim, para o corpo, reconstruiu o corpo. Essa é a ideia do estado saudável de vata, pita e capa no corpo. Só que não tem engarrafamento significativo no negócio que o Ayurveda vai chamar de Xerotas. Então, na ideia do Ayurveda, você vai para o trabalho e você volta do trabalho sem se estressar. Você não fica enganchado no caminho. Ok? Atenção para essa ideia de engarrafamento. Ela é uma ideia nova para a gente aqui. Quando o sistema está com essa dinâmica de ir e vir, suficientemente perturbada de vata, pita e capa, mas sem esse grude, sem esse bloqueio, sem esse arrasto de ama no caminho, isso é um estado de nirama, dosha. E você fazendo dieta, você fazendo conduta, etc. Você permite o seu corpo purgar o vata, pita e capa de dentro do seu sistema, aos poucos, mas chega lá. Na maior parte das vezes, não é isso que acontece. Na maior parte das vezes, o processo fisiopatológico vai gerando uma graxa, uma teia, um grude, que faz com esse movimento do vata, pita e capa, do chaca para o costa, do costa para o chaca, do chaca para o costa, do costa para o chaca, que acontece todo dia, ele começa a ficar meio que morrendo na praia, atolado, ok? É como se a gente de uma hora precisasse, sabe quando numa estrada tem um operador falando, tem meia pista bloqueada, aí o operador levanta, agora para esse lado, agora para o outro, agora para esse lado, para as pessoas poderem transitar, etc. É mais ou menos essa a noção. O vata, pita e capa, para uma hora, tem que ter uma orientação, agora vocês vão para o costa, aí depois uma outra orientação, agora vocês vão ficar lá trabalhando no chaca. quando esse operador, ele fica, digamos assim, com a alma, o que acontece dentro do sistema, via de regra, o vata, pita e capa vai ficar entupido no chaca, vai ficar de pandemia, ok? Vai ficar de quarentena em casa, ótimo esse exame. Anota aí. Quando a gente começa a ficar com a alma dentro do sistema, o buraco de entrada do vata, pita e capa de novo para dentro do sistema, começa a ficar obstruído, o buraco fecha, a porta fecha, ok? E dentro do sistema, lá vai estar gritando, vem aqui para dentro! E eles vão estar esmurrando na porta, eu quero passar! E o sistema que deveria aguentar uma pressão de trabalho no escritório, essa pressão de trabalho está dentro de casa e as crianças gritando que tinham que estar na escola, aquele nível de atividade que os pais deviam estar no escritório e as filhas deviam estar em casa, está todo mundo dentro em casa, na pandemia, em quarentena, e está todo mundo surtando, ok? Esse é o lugar onde o Ayurveda fala, não vai adiantar ter a pia de casal nesse instante, a gente tem que, tipo, jogar um para um apartamento, ouro para ouro, para, tipo, deixar o sistema poder respirar um pouco para abrir e girotas, para fazer com que esse fluxo de vata pitikafa do chaca para o costa, ele se reestabeleça e o corpo, os dados, eles não fiquem com essa tensão de uma carga de trabalho que era para ser feito no escritório e na escola, ok? Quantas pessoas no início da pandemia não falaram assim, gloriosos professores dos meus filhos que aguentam eles com essa energia? Certo? Então, qual é a ideia do processo de Panchakarma? Que é o processo de Chodron. Existem horas onde esse buraco está tão fechado que mesmo que você limpe o tubo digestivo e você faça um Lama Pachana, os vata pitikafa estão revoltados lá dentro do chaca, querendo matar um e isso gera uma doença, atenção, no seu corpo anatômico, sem que necessariamente o seu corpo, o seu tubo digestivo esteja ruim naquele momento. De novo, essa frase é muito importante. quando o vata pitikafa ficou enclausurado dentro do chaca, porque esse tubo ficou mais fechado e mesmo que o tubo digestivo esteja restaurado a saúde de novo, você não consegue restaurar a saúde no corpo nos datos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro derreter essa cera, fazer com que a porta abra um pouco. e como é que a gente derrete essa cera? Fazendo oleação e abyanga e sudação, ok? Esse primeiro momento do Pantyakarma é para derreter o bloqueio do sistema que não permite vata pitikafa de novo reingressar no costa e depois que a pessoa fica com vontade de já quase vomitar ou vontade caganeira ou qualquer coisa que seja, nesse momento é onde o costa ele está altamente perturbado, porque aquela coisa que devia ter entrado dez um dia, dez outro dia, dez outro dia, entrou trezentos todo mundo junto, o costa ele fica altamente instável, precisando apertar a descarga de dois botões, a descarga do cocô e não só do xixi, esse conceito de utiklesha. É a ideia de como o Ayurveda restaura uma saúde profunda sistêmica do corpo, tendo essa noção de que vata pitikafa ficam altamente perturbados com a pandemia na quarentena dentro do chaca. Depois que esse processo abriu o buraco da cera, o ama foi de alguma forma, o ama ele foi derretido para que o vata pitikafa de novo pudesse ser encharcado dentro do tubo de estivo. O Ayurveda aperta o eject do vamana, do viretina, do bachi, etc. E deixa o sistema todo arrebentado. O agne está exasperado, não consegue nem mexer o mindinho. Então a ideia de detox não é uma palavra boa para pancha karma. Porque a noção de detox que a gente tem, você passa um final de semana no spa e depois você volta. Ok? Mas na perspectiva do Ayurveda, o teu agne está lá na UTI. E se você não faz um processo adequado de sansar de nakrama, que é o processo do tipo assim, aquela arruaça que aconteceu do vata pitikafa encharcando costa de novo, ela não tem um tempo para ser reorganizada, que é o sansar de nakrama, do agne voltar a poder funcionar direito dentro do costa. E depois disso, a gente fazer um processo de rejuvenescimento de iraçai dentro do sistema, observa o grau de entendimento que o Ayurveda tem para você poder autorizar uma pessoa a fazer pancha-carma. No sentido de que é um processo muito complexo. Hoje em dia a gente estava vendo uns vídeos que o médico orientava o paciente a se qualificar para fazer o processo cirúrgico. Porque senão ele ia fazer uma cirurgia cardíaca, qualquer coisa que seja, os idosos. e o corpo não ia ter força para aguentar aquele trauma todo. Então, gente, na perspectiva do Ayurveda, os pancha-shodhanas, que a gente chama de pancha-carma, são uma grande surra no sistema fisiológico. Porque esse processo de jogar fora vata-petit-cafa dentro do costa todo dia, ele ficou com o que é chamado de bloqueio de shirotas. O sistema fisiológico, ele ficou carregado dentro de casa com os filhos lá, não estão indo para a escola e ficou estressado. Aquela criança correndo para um lado e para o outro era para correr no costa e na escola e não dentro do apartamento, andando de skate derrubando o quadro e a porcelana da vó. E aí, nesse contexto, o sistema já está todo caótico. Na hora para a gente jogar isso de novo para dentro do sistema, tem jeito, tem o chamado amapachano, que é o purva karma. Na hora que a gente inunda o sistema dentro, o vatapetikafa caótico do chakra dentro do costo, a gente precisa tirar ele dali bem rápido, porque senão ele começa a destruir de vez o agne. Depois que tirou tudo, o agne muitas vezes vai ficar meio que acamado. A gente precisa ressuscitar o agne com o sansajna na crama. Depois que a gente ressuscitou o agne, a gente precisa fazer o orassayna, que é fazer com que aquele estresse todo, ele tenha valido a pena. que a pessoa possa de alguma forma ganhar vitalidade, porque atenção, no Ayurveda você só consegue nutrir o seu corpo. Se há o movimento dessa membrana, costa, chaca, está suficientemente poroso, por isso que o Ayurveda fala, você tem que fazer pancha karma antes de fazer assayna, porque senão você dá uma comida no costa, essa membrana não está suficientemente porosa, você caga ela sem a tua célula comer ela. observa o conceito de restituição fisiológica, não é Ayurveda? Tudo bem que no capítulo 4, no capítulo 6, a gente vai estudar isso de uma maneira mais aprofundada, mas aqui é vocês verem o tamanho do Willi pulando lá por cima e ter essa noção, assim, existe uma fantástica fábrica do pancha karma, no bom sentido da coisa. Existe uma teoria muito interessante ali dentro, que muitas vezes é feita de uma maneira meio apressada e sem todo esse entendimento. Mas quando a gente entende isso, a gente está entendendo por que o Ayurveda trata profundo a doença, porque ele sabe tirar de um estado de estresse crítico dentro do costa ou vata piticapa, desculpa, do chaca, e jogar isso meio que de uma forma torrencial dentro do costa, ejetar aquilo a tempo suficiente, é uma manobra de muito risco metabólico. É bastante complexo. É todo uma, sabe tipo adestrar um cavalo selvagem? Você tem que saber conversar muito bem com ele para ele não te dar um coice e você parar no hospital. Eu estou vendo um monte de cara assim. Ok. Bom, para a galera do YouTube que levou uma surra aí, não foram só vocês. Não, isso daí é videozinho. Capítulo 2, gente. Cuidado aí quando vocês verem isso perdido boiando no YouTube. Próxima turma do capítulo 1 vocês estão convidados. Vamos às perguntas. Namastê. Quem é que tem pergunta aí?